Imagina como é que eu me sinto, só ontem foram 69, não 69 apenas, 69 mil. Já haviam sido antes 529 mil, somam quase 600 mil notícias falsas a meu respeito. Mas a eleição não é sobre isso, a eleição é sobre a verdade. Eu sou candidata a manter Porto Alegre aberta e pra isso não é o discurso que resolve, é uma política séria. Nós defendemos a criação do comitê de crise pra gestão permanente dialogando com a cidade, mas também defendemos a gestão própria da vacina. Porto Alegre terá que fazer a gestão própria da vacina, Melo, porque o Bolsonaro, que te apoia, nega a existência de uma pandemia, nega a existência do vírus e nega a necessidade de articular a vacinação. O debate não é se a vacina é obrigatória ou não, vai fazer fila pra vacinar. Por quê? Porque o povo quer trabalhar. Então, eu sou candidata a fazer a gestão própria da vacina, a garantir uma política de testagem séria. O Brasil está perdendo 7 milhões de testes por falta de validade, porque o governo Bolsonaro não distribuiu pros estados. Comigo vai ser gestão própria da vacina, testagem e trabalho com as equipes do IMESF e contratualizadas, embrigadas pra impedir a ampliação do contágio. É assim que a gente mantém a economia aberta. Lutando pra que a vacina chegue, lutando pra que as testagens cheguem nos bairros e lutando pra que os nossos profissionais de saúde possam conversar, orientar e identificar casos na nossa população.